Um, dois, três Esse ex-out til te dar, um, dois, três vou te mostrar um, dois, três mal me quer, que nada tem que ser assim ó bmq, malm.ic, se não quer, tem quem quer oum, oum, está com oum Oio do nove oi Dora eu sou o Lucas Quantos anos você tem? Dezoito Puxa, é a mesma coisa É, você vê, Dória Adivinha O que? É hora da história Bora Você tem que ler um livro muito legal? Um livro? Eu quero, eu quero Lê, Bottas, lê, Bottas Está na minha mochila Eu preciso da sua ajuda Você vai abrir a mochila para eu poder ler para o Bottas o grande livro vermelho? Não Dívida, diga-me Não, não vou Mais alto Mochila! 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 Seu cabelo de baixo, seu cabelo de bagulho, de jeito de baixo, sem raça Ele é minha namorada Mesmo? É, só que ela não sabe Seu cabelo de baixo, seu cabelo de baixo Seu cabelo de baixo, seu cabelo de baixo